Fala Hacers! Hoje a gente vai apresentar para vocês uma linha que estava sendo muito, mas muito pedida pelos clientes da Metal Horse e que a gente demorou um pouquinho para lançar ela porque a gente queria lançar realmente um negócio muito diferente e bem bacana para vocês. É a linha das Shut-Off Valves. O que são as Shut-Off Valves? São aquelas válvulas de fechamento com torneirinha, então que você pode usar em uma linha de combustível, em uma linha de óleo, muitas vezes para você não precisar drenar um sistema ou não fazer sujeira na sua garagem durante a instalação. A linha de Shut-Off Valves da Metal Horse está disponível nos tamanhos 8, 10 e 12 AN, que é o tamanho mais comum de linhas de combustível e linhas de óleo. Também desenvolvemos o tamanho 3 AN, que é muito utilizado em instalações de nitro para ser colocado após a garrafa, próximo ao piloto, para o fechamento de emergência. O grande diferencial da Shut-Off Valves da Metal Horse é que é possível substituir os nipples que acompanham, que são AN o-ring para AN cônico, por outros nipples da sua preferência, o que pode facilitar muito a sua instalação, principalmente em lugares de pouco espaço. Outro diferencial da Shut-Off Valves da Metal Horse é que as suas arruelas de vedação são todas feitas em nylon e a sua esfera central, em aço inox, garante uma perfeita vedação e funcionamento do sistema. Já a Shut-Off Valves de 3 AN foi desenvolvida com uma concepção diferente. A sua haste longa permite o fechamento do sistema de nitro em situações de emergência. O interior dela, todo feito em aço inox, foi redesenhado exclusivamente para ter a melhor vedação nos gases e nenhuma oxidação com óxido nitroso. Bom, racers, é isso aí. Você que procurava uma peça de alta qualidade para fazer um acabamento fino na sua instalação que facilite a sua manutenção, ou uma instalação que vai te dar mais segurança na tua linha de óxido nitroso, você encontrou. Essa é a linha de Shut-Off Valves da Metal Horse. Bom, para falar com a gente, é só mandar e-mail para contato arroba metalhorse.com.br ou acessar o site www.metalhorse.com.br Valeu! Música Fala, racers! A Metal Horse hoje vai trazer para vocês um lançamento nunca visto no Brasil. Filtro de óleo para turbina. Música